É isso mesmo, a Guarda Municipal de Sarandim está sob nova direção. O novo secretário é Aparecido Antônio, conhecido como Cido Polícia. Há muitos anos na Polícia Militar, se aposentou e agora vem somar com a Guarda Municipal para dar uma melhor qualidade e segurança também aqui para os munícipes na questão de guardar bens públicos e também as pessoas que aqui residem. Cido um trabalho árduo, mas você está acostumado com essa vida de corre-corre da polícia. Sim, eu sou militar da reserva, trabalho muito tempo na Polícia Militar e agora assumimos essa nova função, que é uma função que a gente gosta também, que conhece um pouco também. E a prioridade nossa é as escolas, nós sabemos que o mal que aflige a nossa população, nossos adolescentes, jovens e adolescentes, são o uso de crack. Então vão estar com nossos guardas nas escolas, no horário de saída de aula, de entrada de aula dos recreios, nos intervalos, para estar coibindo o tráfico e o uso de droga nas escolas e os bens públicos, mas também trabalhando em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil nos bairros, sempre auxiliando eles, sempre em conjunto. Inclusive a questão de trânsito também é uma preocupação sua. Pessoas que não respeitam muitas vezes, falam no celular, andam sem, dirigem sem ensino de segurança, orientação também para a comunidade ficar esperta nesse quesito. Sim, a gente tinha um agente de trânsito que saiu, agora foi cadastrado mais oito guardas nas viaturas para estar fiscalizando a cidade em um todo, e não só o centro da cidade, mas toda a cidade. Haja visto que tem a lei do CONTRAN, que a lei é nacional e não tem horário nem dia e em todos os municípios. E aqui em Sarandi, o pessoal costuma às vezes se relaxar, não usa cinto de segurança, para na faixa de pedestre, não respeita os pedestres, é carga e descarga, falando no celular, e isso até orienta as pessoas, os amigos ou a população, para que não usa, não cometa essas infrações, porque os guardas estão notificando e a inflação depois de lançada, de multada, não adianta vir até a guarda que não se quebra a multa. Então evite, use, porque em Maringá, as pessoas usam, andam corretamente. E em Sarandi, costuma andar de qualquer jeito, sem cinto, falando no celular, então procura andar certo na lei, porque nós vamos estar fiscalizando também o trânsito da cidade. Vamos estar sinalizando toda a cidade, licitamos agora as placas, as tintas, foi licitado agora, nós vamos estar sinalizando a cidade toda, mas também fiscalizando e cobrando da população, dos motoristas, esses motoristas, tem muitos motoqueiros que andam empinando moto, que andam aprontando, vai ser coibido, vai ser autuado conforme a lei.